Fala aí pessoal, beleza? Lenda aqui com uma gameplays in the aisle Estamos aqui com o Diablo, a manada de Diablo aqui no evento do Sais Já matamos dois Uta, um Rex e um Espino Já perdemos acho que metade dos membros Mas a grande maioria chegou aqui no Golf E daqui a gente vai rumo aos Gêmeos E quem sobreviver lá vai ter uma disputa lá Vamos se matar lá numa batalha lá nos Gêmeos Pessoal, obrigado pra quem tá inscrito no canal Quem não tiver, se inscreve aí dessa moral pra nós Se puder, acender no like, comenta e compartilha Pra dar aquela fortalecida no vídeo e no canal Vamos aí pras tretas de Diablo Tá rendendo, valeu Tem Dilo aqui pra cima Eles tão lá de cá? Isso Não, então Bora parar, bora Vê se a gente acha comida também pra cá Pra cá, lá embaixo tem O Destino é o Gêmeos, né? É, fazer a travessia Ah, no caminho tem, no caminho tem Tem bicho morto aí na frente aí, ó Alguém vai na frente aí, eu não vou não, ó Já foi mais homem, hein? Perdiu? Não sei jogar com isso Tá com medo de um Diablinho ou pado de Grof por ADM? Porra! O Diabo necessário É, só não quero trocar de bicho agora Cadê eles? Cadê o Rex? Ele cresceu Aqui, ó, perto dessa pérola Mano, você não vai passar mais dificuldade de Diablo do que eu já passei até agora Vem descendo aqui no golpe, ó, hein, Busty Vem descendo aqui no golpe, ó, hein, Busty Vem descendo aqui no golpe, não para de gritar O Rex atravessou, o Rex atravessa rapidão Busty, vai indo pro... não atravessa agora Não, não, beleza Ué, melhor nós correr logo, lá pra baixo Ninguém aqui desce o time vai passar mais... Rex no bot aí embaixo, pessoal Rex esperando aí embaixo no bot, ó Cuidado, 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 não desce não Não desce não, não desce não Ele tá bem na descida, esperando no bot Beleza, beleza, bora virar Sobe, 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 caralho Vem pro Killer, vem pro Killer Volta a mensagem de novo Não, não, não Caralho, um Killer de caralho Os caras estão querendo buscar a gente, mano Eles estão vendo a live do Sebastian Vamo aqui por cima Vamo por cima, vamo por cima, vamo por cima Não, mas se a gente for lá eles já vão saber O Rex ali vai trocar uma coisa, porra Não, relaxa, calma A gente vai mais rápido A gente é mais rápido que eles É, a gente é mais rápido, é Vamo lá descer pra praia Se baixa, dá um delay aí na live Ah, tem que errar, tem que errar Ainda não, hein Ainda não, hein Ainda não, hein Ah, esse bicho aí tá muito louco Jogar comigo é adrenalina lá no teto, mano Só, só, só Quebrou a perna O bicho aí Errou Tá sem estamina Tô indo, Fury Tô indo, Fury Tão chegando aí, Fury Tão chegando Não, ele não fez nada não Não faz barulho, noob Aí você tá jogando o que, sabe? Eu tô com ele Eu tô com ele As corinhas do Zico Tá com quem o Rex? Não, Fury Tá sem estamina O meu bem deve ter outro All Star, not Star Vai ter outro, tinha outro também Mas ele tá longe, porque ele gastou a estamina todinha pra ele Tá, tá, tá Eu vou deitar aqui pra recuperar a estamina Eu já vi ele Tá aqui na minha frente do Sebastian aqui, pessoal Recupera a estamina pra dar uma grudadinha nele e vazar Calma aí Tô pegando aqui também Deitando Vai lá nele, vai lá nele Ele tentou te pegar? Peraí, peraí, peraí Que eu tô vendo o Velo matando o Rex Tem três Ele tá bugando mordido, Fury Tem outro no bot Tem outro no bot Tá lá no mato Ele tá bugando mordido, Fury Não mato, Natasha Tem outro Animal Já dei três nele e vazei Tem outro Já viu aí, Rafael, Rafael Tá vindo o Rex Mata ele Tem três necks, meu Vaza, vaza Três necks Vaza Aqueles necks que tava na emboscada Vem pra praia Vem pra praia Vem pra praia Vamos beber água, pessoal Será que dá pra gente beber água no golfe? Não Não A gente tem que fazer a travessia Tem que fazer a travessia mesmo Tem que só a travessia agora pra tomar água Tenta comer beber aí, velho Tem um Necklin no bot aqui pra mim Beleza Tamo vazando Tenta comer beber aí, Rei Você vai morrer também Tento comer beber aí, seu Bersa Vamos fazer travessia Não, tem que esperar o pessoal ali Eu tô Eu tô no deserto, galera. Eu tô com sede e fome. Come e bebe, Sebastião. Come e bebe. Agora você vai morrer da fome. Pô, gente, tô sendo atacado pelos carros aqui. Quem tá sendo atacado pelos carros? Rafael, APS. Desce aqui, Rafael. Desce na praia, mano. Romba, tô longe. Tem Rex aqui. Vamos ajudar o Rafael. Puta, que pariu. Todo mundo despeço, velho. É foda. Não, a vida é assim. Vamos lá no Rafael. Vamos lá no Rafael. Vamos. Minha estamina tá lá embaixo. Minha estamina. Se o Rex correr atrás de vocês, ele pega, hein? Matou um carno. Eita, pessoal. Deita e recupera em 10 segundos. Matou um carno, então ele vai vazio. Perdeu, bravo. Mas se não tiver engagement, se não tiver engagement, ele não pode... Não, ele se matou, ele pode deixar que ele tenha que ficar com a caça. É nós que decidimos se ele para ou não, pô. Não, sim, mas eles vão atacar nós, tá ligado? Esse é o porém. Mas carno não dá muito dano, não. Cuidado, Sebastião. Eu vi um passo pesado aí. Ah, eu morri. Agora eu fui de raão. É, eu falei. Cuidado. O que que deu? Ele morreu. O Rex foi. Morreu. Ah, é? Opa, continuou. Ai, caralho. Se baixa, morreu, velho. Rafael, tu conseguiu vazar, Rafael? Bom, pelo menos o Rex vai ter alguma coisa para se ocupar. Rafael, tu conseguiu vazar? Eu matei um, mas outro cai e não continuou ninguém. Então vamos ajudar o Rafael. Vamos ajudar o Rafael. Você pode dar 4. Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Você dá 4. Você dá 4, tá com a caça dele. Você que decide. Eita, eu tenho que recuperar a histamina aqui. Cuidado, Fury. O Rex pegou o Sebastião. Uma coisa. Se esse Maia aí cutucar, a gente não pode defender o Maia, né? Pode sim. Não pode. Não pode. Não pode. Ah, é manada única. É manada única. É manada única. Tá, mas nossa manada não tem limite, pô. Não. Ei, pessoal, eles vão atacar o Will. Eles vão atacar o Will. Eles vão atacar o Will. Vamos defender? Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Bora, 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 bora. Só corre o Will, só corre o Will. O Maia tá ajudando atrás. Eles já pararam. Eles já pararam. Pararam, cara. Eles já pararam. Pararam, eles já estão burro. O Rafael lá. Espera o Rafael descer. 3 de Damage. Ainda tem o Rafael. O Rafael tá com a Paia na quebrada. Esse Maia vai morrer, viu? Pera, ele relocou? Sebaixa não cai, não? Sebaixa foi embora pra ter, viu? Sebaixa. Sebaixa já foi dessa pra melhor. Não ataca, pô. Não ataca, não ataca. Ele veio pra cima, não ataca o quê? Já tomou, já. Ele já tomou, fio. Ele veio pra cima. Ele tem um espaço gigante pra ir. Ele não precisa vir aqui em cima da gente. Eles estão acertando. Olha lá, o carro ameaçando. Não quero ir no recorde. Esse pig, ele... Não, não vai atacar. Passa aqui, toma. Passa aqui que toma. Não quero saber. Ele tem um espaço gigantesco pra andar. Ele não precisa vir aqui onde a gente tá. Fica na carcaça, bora. Fica na carcaça, vambora. Aí, eu vou ter só passar por aí. Vocês têm razão, a gente tava passando no meio da galera. É, ele tem um espaço gigantesco pra ir. Ele pode ir pra qualquer lugar. Ele tem que vir aqui perto. Ah, não. Ele quer passar aqui, no meio de todo mundo. É, não vai, não. Vai fora. Recuperou a pernau, Rafael. Pode vir, os cargos estão longe já. Pode vir. Agora eles têm carcaça. Eles não estão entre nós. Ok. Tô retornando no jogo aí. O Maia a gente não pode defender, hein. Não, Maia é problema do Maia. Pode vir, Rafael. Corre aqui em nós. Eles estão lutando contra o quê? Nada, pode vir, pode vir. Mas se o Maia correr pra nossa direção... Não, não, não. Aí tem que expulsar o Maia. Sim, sim. E se ele não sair, a gente... Pode vir, Rafael. Especa na carcaça de vex. Então vem pra cá, Maia, pra te chifrar o Maia. De chifre, tu conhece. Aí, o Maia já correu. Ele viu que ele não podia defender. Falou no Maia que o bicho correu com medo do Maia. Tá louco. Cadê o Maia? O Maia tá lá. Já chegou lá. A gente achando que ele ia ser o último, foi o primeiro. A morrer, né? Via teleporte e renascimento. Ah, esperou o Rafael. Vamos andando, vamos andando. O cara tem sete anos de DI, o cara. Cara, os caras estão comendo carcaça de vex na praia, velho. Meu Deus. É que foi planejado. Ele morreu de propósito pra chegar primeiro. É por isso que o carno tem má fama. Olha isso aí, filho. Presta atenção nisso. Vai, mas os carno pra comer... Serato é suave. Serato é suave. Tafro também. Um rex aí, não enfrenta por último. Depende. Se o Aco for da AK... Não, nem que ele seja, não dá... Esse grande diabo aqui. Se fosse dois diabos... Criado, criado, criado. Não, mas eles estão lutando... Eles estão ali contra o... O Aco. Eles vão morrer mesmo. Embora eles não vão fazer nada. Tá ligado? Eles não vão ter por a gente chegar perto do Aco. O tamanho do track, em comparação, a gente. Tem uma vez colocada aí, pra eles morrem aqui. E aí, vai começar o... O problema é se os lutas atrapalhar. Tá, tem os nomes certinhos agora. Tem os nomes certinhos agora. Tem os nomes certinhos agora. Beleza. Se atrapalhar... Tá, vamos ver quem vai ser a luta, hein. Fazer o primeiro sorteio aqui. Deixa o seu primeiro vim poder sair aqui. Quem é o vim? Quem? Magrão. Acho que ele não é um, hein. Pode ser, vai. Magrão contra... O Rude. Ih, rapaz. O Rude vai vencer. Esse skin dele é mais bonito. Ih, hein. O Rude. Magrão contra o Rude. Faz a rodinha. Bora fazer a rodinha mais pra cá, ó. Senta ali a porrada logo. Bora logo. Vai estar escurecendo. Bora fazer mais pra cá, ó. Tá escurecendo. Senta ali a cabeçada logo. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Vai, Rude. Vai, Rude. Mais um, Rude. Vai, Rude. Eu achei que o cara mais bonito vai perder. Rude, vai. Vai, Rude. Não existe não. Faz tu um real no Rude, hein. O mais bonito vai vencer. Eu não. Aêêê. Deita, Rude. Deita, recupera. Rude wins. Deita mais pra lá, Rude. No canto lá. Essa recupera a tela. Ó, Rude. Eu tava quatro. Não tem como é o pera e eu trocar, não. É, é. Você vai continuar aí? Não, não. Cala. Não deixa o Acro morder, não. Deixa o Acro pegar a puta. O Acro tá passando muito perto. É, o Acro tá protegendo. É o Uta, é o Uta, é o Uta. Logou um Diablo aqui, ó. Ficou mal. Ficou mal, Acro. Calma. Próxima luta agora, hein. Próxima luta agora, hein. Próxima luta, hein. Vamos ver quem vai ser agora. Pô, essa espelidão já caiu. Ó. Não matou a Uta, senão. Itachi versus... Deixa eu compartilhar a tela. Quem, rapaz? Pra quem morrer. Compartilhar a tela pra conosco. O Itachi. O Itachi. Ahn? Cadê? Quem contra quem? Eu contra quem? É Itachi e vai cair junto pra... O Neon. O Slayer. 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 Pera aí, pera aí. Deixa eu ligar o... O Slayer. O Slayer. Pera aí, pera aí. Deixa eu ligar o... Ah, aposta primeiro, pera aí. Ah, aposta na... Eu vou matar o Malco. Oxe, ficou o dia do... É eu contra quem? Ih, os Carnes chegaram. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Os Carnes chegaram. Eles não vão atacar, não. Eles vão atacar manada. Vai, Itachi versus Slayer. Pode começar? Vai, começa, começa. Relaxa, relaxa. Eles não vão ouvir, não. Relaxa, vai. Continua. Oh, caralho. Me acerta. Sai, Malco. Sai, Malco. Oxe, que o Malco loucão, véi. Isso é louco. Ah, já perdeu, Itachi. Eu vou matar o Rui. Ah, ó. Que virada agora. Aperta Z, Itachi. Morreu. Daera, você vê que ganhou. Ai, ai. Próximo agora. O que é isso que é o céu, hein? É o XK. XK. XK só morre pra Rex. Só outro bicho não mata ele lá. Ah, cara. Vamos que agora nesse escuro aqui tá... Agora babou esse escuro, véi. Fodeu. Ativa a visão noturna, que fica mais divertido. Mas tu olha assim pra cima. Oh, apareceu um Uta aqui no meio. Versus o Malco. XK e Malco. Iiii. Iiii. Papai e filho. XK versus Malco. Bora, vai. Cadê o Malco? É, tem a mania também, né? É, tem a mania. Não vem nada, gente. É, coloca a mania. É, coloca a mania, coloca a mania. É, coloca a mania. Coloca a mania. Começou. Cuidado que o Malco é doido. Ai, vai. Ai, meu Deus do céu. Eita, briga filha da porra. Vamos chifrar. Eita, porra. Os caras não param de correr, tá ligado? Vamos acertar o Slay, véi. Vão, vão, vão. Ai, correu. O Malco vai matar geral, cuidado. Rapaz, XK. Que isso, XK. Eita, vai matar o Hood. Vai matar o Hood. Ai, Deus. Tá rude desse jeito, XK. Ai, meu Deus. Porra, XK. O Malco vai ganhar, sim. Vai, Michael. Vai, XK. Vai, XK. Ah, vai perder. Deixa o Colar, deixa o Colar. Deixa o Colar. Perdeu, perdeu. E perdeu, né? Maiêêêêêê. Ai, XK ganhou. Aêêêê. O cara apenas comprou o Grohl. Tem que ter rinha dos que ganharam. É, o Sobrivent vai montar no final. agora é o furi furi e deixa eu ver e eu quer ver não você vai com dois pô esse furi também quero matar ele furi versus snow eu tô todo lagado ele só vai me ajudar lá pra pé da água ali se for pra chorar para logo eu vou matar ele lagado é briga com o pessoal longe dos feridos ah não na verdade pode sim pode sim eu sei snow o snow vai se afogar ali em fogo mesmo oxe gruff na carada aliás cadê o snow snow esquece ele não quer lutar não não quer perder o diabo dele não puxa a outra vamos juntar ele vamos juntar ele então o furi ganhou pro wo ué não eu quero brigar calma tu vai brigar no final não não briga no final furi ó mortalp contra o furi ganhou agora mortalp contra quem rafael 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 não morre não ele já correu de rex e de carna rafael 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 tem que dizer quando for começar a trita pera aí vamos rafael pra ver um lugar que dá pra ver Rafael, o chifre é na cabeça, Rafael, dá uma cabeçada aí pra igualar a parada. Não, mas daí eu vou ficar, ele vai curado já. Ah, nossa. É. E tem que ser no bumbum, porque o Rafael levou no bumbum. Vamos ver. Vai lá, Rafael, no bumbum, vai. Pronto, aí sim, agora tá vingado. Aí, aleluia. Frente com frente, se matem. Já é. Ah, não, rapaz. Mas também não tem condição, não. Só quer atacar com o bumbum. Eita porra. Opa. Rapaz, o negócio ficou feio ali agora. Girou errado, vai morrer. Eita porra. É uma bosta da câmera, velho. Puta merda. Ah, eita porra. Pera, 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 pera. Ó, os caras não tão vindo pra cá, viado. Não, ele não pode interferir em gauge. Morreu dois, velho. Aí sim. Se afasta, se afasta. Deixa os caras confusar o... O Niel versus o Pio agora, hein. Ih, caralho, botei nem sem querer. Niel versus o Pio agora, hein. Niel versus o Pio. O Killed, o que tem na tua imagem aí que tá uma bosta? É a minha? É a minha? O Acro tá no bot, viu? Não é pra gente, é pros Acro. É pros caras, não sei. Peraí quem que vai lutar agora? O Niel versus o Pio agora, pô. Cadê o Niel? Esse Acro vai esperar. Esse Acro vai esperar. Vou aqui, ó. Vou aqui, ó. Rafa, morreu. Cara, morreu os dois juntinho, velho. Foi bonito, ó. Tem bom, mano. São os dois lá tremendo, agarrado, chifre com chifre, meu amigo. O Niel vai suspeitar. Quem vai lutar agora com o Pio? O Niel e o Pio agora. Cadê o Niel? Aí, na frente dele, vai. Se matem, se matem. Esse Pio aí, eu acho que ele vai cair. Deixa eu cair no botão. Não, eles estão em guijo, não acerta. Só se eles morder a gente. Eu, eu, eu confio que o Pio morre. Eu sei que vai morrer um. Ai o Pio, acho que ele conseguiu São Esco. Véi… De novo! Junto de novo! Rapaba, isso demais, ó! Agora é a luta do século, com o Gusto e mais o Predador, velho. Um Gusto e menos o Predador. Ninguém vai gravar lá. Vamo pro Canto agora. Eu estou gravando, pô. Se eu morrer, morreu. É. Aí ... Não pode não. O Bicho tudo tremendo, lá os quatro! Vai. Pode ir. Sai do lado, Fury. Ah, é o Leandro e o Leandro. Tem que ficar vendo pra cima. Já? Vai, pode ir. Da última deu empate, hein. Agora não vai ser empate mais não. Tem minutos que deu empate. Ai, boost. Agora vê quem vai morrer primeiro. Vamos ver se o embuste vai ficar. Eee! Eu não vou morrer. Você tá tomando o que, Predator? Sei lá, 4 Predator, 3 gotas. Cora, come alguma coisa, senão a live acaba. Mas não, agora ela vai lutar entre sim. Calma, calma, deixa eu recuperar agora. Eu quero participar dessa última batalha. Não, aí você vai morrer, né velho. Não, mas deixa eu recuperar rapidão, pô. Não, não, mas o Killed vai morrer de fome. É isso que eu tô falando. Então vem cacaça aí, vamos comer cacaça aí. O Furi e o Killed que não lutou, né. Ó, lá em cima. Não tinha lá em cima, vamos lá. O Predador tá aí ainda, bebê? Tô, tô. Ele tem lá 4 Predador. Ele ficou um short. Era muito demais, mano. Os caras empatou a luta, velho. Não, foi bonito, velho. No empate foi muito demais. O Predador perdeu pro embuste agora. Virou freguês agora, hein, mano. A última tava empatando. O Killed é safadão sem tela, o Killed. Foca o Killed. O Killed é safado mesmo, velho. Ele amou toda a parada. Ele tá ali no cantinho, ó. Ele tá ali no cantinho. Ele ficou toda a parada pra ele ficar pro último vivo, velho. Da última me focaram. Da última eu morri pro valente, cara. Me focaram de uma forma. Focou o Killed. Focou o Killed. Eu sou o juiz, eu sou o juiz, peraí. Não, ou na hora que o ROT falar, a outra hora ali, a gente parte pra cima. Não, não. Vem todo mundo aí perto do... Não é. Não, velho. Eu tô perto de tomar dano de fome, mano. Tem que conversar logo. Bora lá, bora lá. Ó. Parece, ó. Eu vou fazer... Tá todo mundo aí, tá todo mundo aí. Eu vou fazer a contagem que eu tô de fora, eu já tô morto. Beleza. Tá todo mundo aí? Bora. Foca a Killed. Fala aí, tá todo mundo? Tá. Tá, então, ó. Três. Dois. Dois. Um. Já. Começa a começar de curva. Vai, 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 vai. XK, não. Ó. Não vale usar água, não vale usar água. Não vale usar água. Eu tô ferrado, fui. Eita, velho. Foca Killed. Não, foca eu não, pô. Foca Killed na tela 4, Killed na tela 4. Ele tá na tela 4. Ele tá na tela 2, ele tá na tela 2. Cala a boca. Tem que lutar com todo mundo, velho. O que é isso? Foca. Não vale focar não, velho. Na moral. Fully maldito. Eu tô na tela 4. Mata o Fully, eu tô na tela 4. Eu tô na tela 4 também sangrando pra caramba. Para, Killed. É uma parada que os caras passam reto, feio. É igual trem. Escapei fedendo, velho. O que é isso? Ele tá na tela 4. Agora é a hora pra matar ele. E aí? Eu morri de sangramento, velho. Eu morri de sangramento também. Ele ficou... Rapaz, esse Fully é safado, velho. O Fully é safado, velho. Ele foi pra longe. Foi pra mim pegar, velho. Tela 4. E aí, Killed, porra... Ai, vira. Eu morri todo lagarto aqui. Ai, tinha quase... Mais uma te mata. Quem tá viva aí do Killed? Ai, caralho. O Killed morreu. O Killed morreu. Ah, o Killed morreu. Quem sobreviveu aí? Quem foi por último? O pai, né? O pai chamado Slayer. Safado, bicho. Tu foi atrás de mim também, né? Agora... Se afastou aí os bandidos. Foi isso que eu fiz mesmo. Agora você vai lá entrar nos caras. Pô, o Acro. Bom, agora... Agora quem ganhou... Agora... Agora quem ganhou... Paga o Gro do próximo... Do próximo bicho. Pagou. Pessoal, valeu aí. Boa noite. Foi bom demais. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite.